Oi, hoje a gente vem com vocês, espero muito que sim, eu tô bem graças a Deus Então gente, no vídeo de hoje vai ser um vlog da minha viagem pra Pedro de Toledo com a minha família Então eu espero muito que vocês gostem A minha família tá se arrumando agora, mas daqui a pouco a gente vai e eu vou gravar tudo pra vocês Gente, depois de duas horas no carro, chegamos finalmente na casa Aqui, tipo assim, é cheio de planta, cheio de planta Aí tem essa casa, tem a casa lá nos fundos A minha irmã, tem a casinha com a piscina que eu vou mostrar pra vocês já já Agora a gente, eu tiro algumas fotos E é, e quando eu for entrar de novo na casa eu gravo pra vocês E aí 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 Gente, agora eu tô na piscina A minha irmã, ela tá ali A gente tá chamando mascota E aí 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 Agora eu saí da água Agora eu saí da água Pra pegar um pouco de sol Não pega nem pra boa Direito Mas é Tá pegando sol E a gente tá nevindo Gente Agora eu tô passeando sozinha aqui Devia que nem mesmo Porque Ninguém vai me olhar Então tá de bolsa Eu tô aqui no balancê Aí pra lá Tem essa vista maravilhosa E pra lá também Aqui são os carros das pessoas Que tão aqui E o nosso carro tá ali No caso não é o nosso carro É o carro do amigo da minha mãe Mas Ok Ele emprestou pra gente Pra gente vir pra cá É isso Gente Eu acabei de me trocar Porque a gente já vai embora Já já Daqui a pouco Então já sai da piscina Aqui a piscina Olha Com os parentes E é Eu fiquei muito queimado Sério Ai meu Deus Eu fiquei muito queimado Eu tô muito vermelha Não dá pra ver por conta do efeito Mas eu tô bem vermelha Eu tô ferrada Pra ver a escola amanhã Mas Ok Gente Agora oficialmente A gente vai embora A gente só tá arrumando um pouquinho Das coisas ainda Mas a gente tá jogando no carro E agora a gente vai pra lá Eu só vim aqui atrás Pra gravar isso aqui pra vocês Esse Essa parte aqui de trás Que eu não gravei Que eu só tirei foto Sério Eu tô muito vermelha Cara Mas Ok Sério A gente já amei aqui Muito bom Pedra de tubo É isso Que eu não gravei Gente, eu já cheguei em casa E é Nossa, demorou muito Tipo assim, foram duas horas pra voltar Só que ainda teve o trânsito Então, tipo assim, demorou mais Mas tá Agora a gente tá aqui em casa Eu tô toda ardendo porque Isso aqui tudo tá queimado No caso, minha cara toda tá queimada Aqui tá tudo queimado, tá toda queimada E amanhã eu tenho que ir pra escola, tipo, as pessoas vão me ver Tipo, mano, o que que aconteceu com ela? Mas, ok Mas, então Foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, deixe seu like no vídeo Compartilhe com seus amigos Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo E me seguir nas minhas redes sociais que vão estar aparecendo aqui no canal pra vocês E na descrição abaixo Então é isso Um beijo pra vocês e tchau